Olá, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam, Antônia, como é que eu faço para não emaranhar a minha vida? Porque a minha vida é um emaranhar de problemas, de situações complicadas. Bom, primeiro ponto, a gente precisa aprender a colocar as leis sistêmicas em práticas, que é se sentir pertencente, não excluir ninguém da nossa família, nem do nosso contexto familiar, e não excluir não significa que você tenha que conviver, dar abracinhos, não é nada disso. Você apenas precisa incluir essas pessoas no seu coração. Às vezes o relacionamento é tão tóxico com aquela pessoa, que não dá realmente para ter uma convivência no dia a dia. Então, você deixa a pessoa com o que é dela, sai do julgamento, porque o julgamento é outra coisa que nos faz emaranhar. Então, deixa a pessoa com o que é dela, é a vida dela, ela escolheu seguir daquele jeito, você sai do julgamento, e também do sentimento de dó, porque muitas vezes você já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, e procura ficar apenas com o que é seu e seguir o seu caminho, e inclui essa pessoa no seu coração. Então, isso é muito importante, se sentir pertencente e não excluir ninguém da nossa família, inclusive os abortos, porque todos os abortos precisam ser contados. Quando esse aborto não é contado, em algum momento vai ter algum embaranhamento na vida, no nosso sistema familiar. Outra coisa é estar em ordem, estar no nosso devido lugar, respeitar a hierarquia. O que é estar em ordem, Antônio? Estar em ordem é, por exemplo, eu não querer ocupar o lugar do meu irmão, por exemplo. Eu sou a caçula, no meu caso sou a mais velha, eu não supor que eu queira me comportar como a caçula, ou que a minha irmã caçula queira se comportar como se ela fosse a mais velha, ou teve um aborto antes de mim e eu não conto, falo que eu sou a mais velha, mas na verdade eu sou a segunda, estou fora do lugar, ou quando eu quero me comportar, por exemplo, como mãe do meu marido, ou quero me comportar como se eu fosse a mãe e o pai dos meus pais. Então, todas as vezes que eu saio do meu lugar, inclusive no contexto empresarial também, quando o funcionário quer ocupar o lugar do patrão ou vice-versa, isso também traz emaranhado para a nossa vida. E a outra questão é o dar e receber em equilíbrio, porque, por exemplo, se eu vou e faço demais aqui para o meu colega de trabalho, por exemplo, eu vou lá e faço demais para ele, ou faço demais para o meu vizinho, seja lá para quem for, eu só posso fazer e não tenho problema de quebrar o equilíbrio de troca, é para os meus pais. Então, por exemplo, se meus pais fossem viva, eu posso fazer para eles, ajudá-los, para os meus irmãos também eu posso ajudar até um certo limite, sem exagero, mas toda vez que eu fizer demais para alguém, seja para o meu colega de trabalho, seja para qualquer outra pessoa, ou para o meu marido, o que vai acontecer, eu vou desequilibrar o sistema se essa pessoa não retribuir. E isso traz emaranhado para a minha vida. E quais são os emaranhados que podem trazer doenças, perdas financeiras, separação, alguma desilusão, por exemplo, a pessoa pode fazer algo que vai me magoar profundamente, traição, tudo isso são emaranhados que podem vir para a minha vida, eu não começar a andar, a fluir, porque eu estou rompendo as três leis sistêmicas. Ah, mas então se eu cumprir as três leis sistêmicas, eu não vou ter problema na minha vida? Não, eu não estou dizendo isso. Você também tem as suas questões das crenças limitantes, da sua história, da sua cultura, dos seus valores, né? E aquilo que você acredita, nós temos crenças limitantes e crenças empoderadoras. E muitas vezes eu estou repetindo um padrão, ou eu estou presa em um programa de fazer com que aquela situação se repita na minha vida baseada nas experiências que eu vivi, as experiências negativas, por exemplo, as crenças que eu fui absorvendo pela minha família, que eu falo até, por exemplo, pelos pês da vida, não é só a família, pelos pais, pelos parentes, pelos professores, os padres, pastores, os profissionais, todas essas pessoas, eles acabam colocando crenças na nossa vida e valores. Algumas empoderadoras, algumas que nos limitam. E eu preciso me perguntar, qual o padrão que tem se repetido na minha vida? Se algum padrão tem se repetido constantemente na sua vida, uma situação, seja, por exemplo, eu nunca acerto no meu relacionamento, a minha vida financeira nunca minha, a minha vida profissional, ou algumas doenças se repetem na minha família, ou eu me sinto também um peixe fora d'água, dentro da minha família? Você pode procurar uma constelação, você pode procurar também sessões de teta-healy, que vai te ajudar muito a resolver as questões descrenças, a sair do emaranhamento e seguir a sua vida apenas com o que é seu, com o seu programa, vivendo a sua essência, de acordo com aquilo que você realmente nasceu para ser. Bom, se você se identificou com alguma situação, deixe aqui nos comentários, eu vou gostar de saber e vou ler cada um e responder. Gratidão por você estar aqui. E aí Obrigado. 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 Obrigado.